Todo dia a Lisângela enfrenta a lotação no coletivo quando vai ao trabalho Todo dia eu venho na porta do ônibus e todo dia a mesma coisa Nem em pé, não dá, a gente fica se cotovelando dentro do ônibus O Alto da Paz está sobrecarregado, não tem ônibus suficiente para o pessoal da comunidade Porque lá tem outras comunidades também A senhora pega qual linha? É 804, a Delta O Ellington mora no bairro Bom Jardim Sai de casa cedo, às 5 da manhã para estar às 7 no trabalho, no bairro Cidade 2000 Segundo ele, em todo esse percurso enfrenta aglomerações Os ônibus estão todos lotados Acabei de sair de um agora ali, de um 87 Uma lotação horrível do mundo Só de dormir para proteger nós Porque a aglomeração que tem aí Os ônibus estão todos lotados Há uma semana o governo do estado e a prefeitura de Fortaleza Eles anunciaram que iriam se reunir com o setor de transporte público Para tentar resolver as aglomerações nos coletivos Mas até o momento, nenhuma medida foi adotada para melhorar a situação dos passageiros A única ação vista pela nossa equipe foi a presença de funcionários do terminal Tentando organizar as filas nas plataformas Mas para esta curadora de idosos, a solução é aumentar a frota de veículos Aumentar as flotas de ônibus, aumentar e ter mais fiscalização nos terminais Porque na hora de subir, tem tanto aqui que é um empurra-purra Que você só falta cair E eu não vejo essa fiscalização Estou vendo hoje o rapaz aqui A gente buscou ouvir o município sobre esse assunto Nossa produção enviou e-mail questionando as medidas que foram tomadas Mas até o fechamento desta edição, a gente não teve retorno A gente buscou ouvir o município sobre esse assunto